Gente, agora a gente vai receber uma pessoa incrível, que vocês não estão preparados. A gente vai bater um papo muito legal, muito especial. É um ping-pong bem rapidinho e eu tô muito empolgada porque essa é a pessoa mais especial da minha vida, que eu mais amo. Sem ela não seria nadinha. É um encontro que só a Natura, todo dia, poderia proporcionar. E eu tenho certeza que vai mexer aqui com o meu coraçãozinho, entendeu? Quebrando todas as leis da física, eu vou entrevistar a minha versão do futuro. Maravilhosa, que eu tenho certeza... Ah lá, ah lá eu! Oiê! Eu tenho certeza que é a minha melhor versão, porque é isso, né, mores? Eu sou melhor a cada dia. Bora lá? Um amor. Eu mesma. Boa, eu do futuro. Me sinto leve quando? Quando eu me amo, me curto e aproveito o verão na melhor companhia. A minha. Ai, arrasou. Uma música. Amor de Verão com um brim da Duda Beach. Uma sensação. Ai, aquele frescor maravilhoso num dia quente, sabe? Amo. Um produto. O creme sorbet de Natura Todo Dia, manga rosa e água de coco que hidrata a pele e ainda dá pra deixar na geladeira. Eu amo tudo dessa linha, sério. O nosso grande medo... Cair de moto e se ralar, né? É clássico, né? A gente sabe. Agora, pra encerrar o nosso bate-papo... Amor de Verão. Sobe ou não sobe a serra? Olha, meu anjo não só sobe como desce, dura a vida inteira. É meu amor de todas as estações. O meu próprio euzinha. Ai, gente, maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada, eu do futuro. Tá vendo, gente? A eu de amanhã é uma mulher incrível demais. E Natura todo dia me incentiva a cuidar de mim, do meu corpo, da minha pele, todos os dias. E assim, eu me sinto pronta pra viver o meu amor de verão, que é o meu amor próprio.